Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, começando mais uma semaninha e ontem não tivemos vídeos aqui no canal, mas tivemos ali 3 no sabadão, né? É claro, sobre cripto, né? Criptos que desabaram, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, agora é hora da B3. Bom dia, notícias aí pra vocês, tá bom? Então, olha, sexta-feira fechamos com 0,86% de alta esse mini índice aí que chegou a dar uma negativada ali antes do fechamento. E aí volta pro positivo ali com bastante ímpeto, querendo se tornar aí comprador, tá? Como eu falei na quinta-feira, expectativa de bater nos 107 mil pontos e batemos, hein? A máxima ali na quinta-feira, né? Na sexta-feira batemos 107.130, ou seja, alvo cumprido ali e agora falta continuar subindo, tá? Vamos ver o que acontece no começo dessa semaninha, deixamos uma semana meio que de reversão mesmo ali acima dos 104 mil pontos. Uma semana boa, hein? 3,21% ali de alta com 3.290 pontos de alta numa semaninha, tá excelente, agora tem que continuar o ritmo. Então deixa o like, se inscreve, compartilha e segue lá no Instagram, Pai Peter, entre no Telegram, tudo aqui no primeiro comentário. Depois da vinheta a gente começa as melhores notícias aí pro dia de hoje. Bora lá então, o Ibovespa está na lanterna das bolsas de valores do mundo em 2021. Esse aqui é o começo de uma matéria que eu vou vincular com outra daqui a pouco, pra vocês entenderem aí que a bolsa está barata, galera. E é na hora que está barato que você vai comprar, não na hora que está caro, tá bom? Então, pelo amor de Deus, tá? Se você esperar pra comprar a hora que estiver caro, aí você perdeu o bonde, aí você vai comprar topo, tá? Aprenda a comprar fundo. Não é pra você fazer uma tacada só, tá? Haja como uma empresa, né? Se porte como uma grande instituição na B3. É por isso que as pessoas falham, né? Aí a galera fica naquele extremismo ali de ou virar day trader, especulador total, porque não tem cabeça pra focar no longo prazo, ou ele faz uma tacada só e não consegue mais focar no longo prazo, que o cara vai comprar R$30, a ação vai cair pra R$5. Ele fala, poxa, no longo prazo não funciona, né? Não funciona porque você não sabe usar, tá bom? Então, tem que achar meio termo, tem que achar seu perfil, claro. Isso vai de cada um pra cada um. Não estou falando que especular é errado, tá? Se ele quiser ser um day trader especulador aí, ou especular com o swing trading também, maravilha, tá bom? Mas enfim, Ibovespa, ele tá na lanterninha, só tá melhor que a Venezuela. Então, de olho pra ponta compradora, bendita aí, Ibovespa, tá bom? E aí, Localiza, né? A fusão ali da Localiza com a Unidas, né? Local América, nós temos as duas ações ali, RENT3 e Local3, ainda não está precificada, diz BTG. A gente vai começar por isso aqui, lá no Bom Dia de Membros B3 de hoje, tá? Se você não é membro do canal, o botão Seja Membro tá aqui abaixo, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. Olha lá, o preço-alvo que eles estão colocando ali é R$75, tá bom? Um upside de 50% ali, com o fechamento da quinta-feira, no caso. A gente vai dar uma olhada, atualizado ele com o fechamento da sexta-feira. E ver se vale a pena mesmo no gráfico, tá bom? Eu vou até tentar trazer ali a competição, que no caso é a Move3, que é a nossa querida Movida, tá bom? Então, tá rolando aí essa fusão, se não me engano, o CAD até já aprovou, tá bom? E aí, olha lá, são cinco as principais fontes de sinergia entre Localiza e Unidas, de acordo com o relatório do BTG. Custos de produtos vendidos, pela diluição de custos fixos. Custos administrativos e gerais menores, com redução de CAPEX. Redução de CAPEX pela escala maior da nova companhia na aquisição de novos veículos. Despesas financeiras menores, pelo maior rating de crédito. E a Agile, que representa o maior valor gerado pela transação, de 1,3 a 1,4 bilhão, bilhões eles colocam aqui, né? De reais, 37% das sinergias totais, tá bom? Então, de olho, nossa querida Localiza e Unidas, a gente vai dar uma olhada nelas. Obviamente, a gente vai dar uma olhada em Rent3, na verdade, que é o foco do preço-alvo aqui de R$75 daqui a pouco, tá bom? Nós temos aqui que vale a pena investir na ação da Via? A XP tem a resposta. Essa matéria, galera, é lá do dia 3, ali, 9h30 da manhã, tá? Mas o interessante aqui é o preço-alvo que eles colocam ali de R$10. A gente vai dar uma olhadinha ali, cadê o bendito ali? Com essa análise, a XP tem uma recomendação neutra. Para a ação da XP, a ação da Via, né? Com o preço-alvo de R$10. Esperamos que, num momento de curto prazo, siga desafiador para o setor, enquanto a deterioração macro em 2022 é um desafio para a demanda das categorias de linha branca, os eletrônicos, com a Via sendo a companhia mais exposta a essas categorias versus seus pares. Entretanto, a aceleração do seu marketplace e soluções financeiras devem ajudar a mitigar esse impacto. Então, de olho nos R$10 da nossa querida Via, hein? Para quem está com o PM um pouquinho acima, será que vale a pena um trabalho de posição? A gente vai dar uma olhada daqui a pouco também, revisitando a nossa querida Via, hein? No Bom Dia Membros B3. Olha lá, a Amazon amplia a parceria com o Nasdaq e Meta, antigo Facebook. Então, nós temos os BDRs para dar uma olhada ali também, no Bom Dia de Membros, para serviço de nuvem da AWS, tá bom? Então, a Amazon fará uma maior integração de dados e fornecerá mais serviços à Nasdaq e à Meta, antigo Facebook, por meio da AWS, Amazon Web Services. Com o movimento, as duas organizações irão aumentar a associação entre seus data centers e a nuvem da Amazon. A previsão é que a migração dos dados da Nasdaq para o serviço de nuvem da Amazon, a AWS, tem início agora em 2022. A projeção é de que a parceria entre a Bolsa Americana de Tecnologia e a AWS resulte em um produtor de Edge Computing, voltado para o mercado de ações. Com a mudança, a AWS Outposts, que oferece instalação no local do cliente, será incorporado de forma direta à rede principal na Nasdaq, da Nasdaq, no caso. Esse movimento deve viabilizar capacidades computacionais de baixa latência, obviamente o que uma bolsa gigantesca como a Nasdaq precisa, que partem do primeiro data center principal da Nasdaq, localizado em Nova Jersey. A gente vai dar uma olhada aí em Facebook 34 aqui, Amazon 34, essas BDRs para ver se vale a pena. Nesse caso, eu iria de Amazon 34, focando nessa notícia. Mas, a gente vai dar uma olhada no gráfico, afinal, é um canal de análise gráfica. A IPO no Nubank, no BR33, acontece no momento certo, diz o BTG. Eu trouxe essa matéria aqui só para opinar mesmo, porque eu não concordo, tá bom? Ainda mais no momento de mercado em pânico aí, eles têm que reduzir a faixa indicativa de preço. Eles estão falando ali que é o momento certo, porque o banco pretende fazer uma expansão global. Mas, a redução ali, da faixa indicativa de preço do IPO, já indica que foi meio que um momento errado, na verdade. Então, cuidado você que for participar do IPO no Nubank. Tá bom? Se não me engano, já essa semana, nem estou ligado nas datas aí. Mas, enfim, o dinheirinho que você vai colocar no IPO do Nubank, da vida aí, tem que ser aquele dinheirinho pequeno. Na minha opinião, é claro, isso é só a minha opinião, você pode discordar tranquilamente. Eu mesmo não vou participar. Enfim, eu só peguei o pedacinho lá que eles deram pelo aplicativo do Nubank, afinal, de graça, até a injeção na testa. E aí, nós temos ali, após a decepção no terceiro trimestre, Redditor, é a aposta do setor de saúde para 2022. Aí, eles colocam essa decepção ali da Redditor. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui lá no Bom Dia de Membros, tá? É claro. Mas, a ação caiu, né? E quando cai, o que você faz? Você vende no fundo ou você compra no fundo? Meio óbvio, né? Estou cansado de falar isso aqui já, hein? O terceiro trimestre foi marcado por resultados fortes em praticamente todos os setores, mas as empresas de saúde foram na contramão e deram uma quedinha. A gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouco, tá bom? Não precisa entrar em pânico aí, tá bom? Sempre tem essas reações exageradas ali como eles mesmos falam aqui. O mercado é feito disso. Quando o mercado gosta muito, eles reagem muito forte para alta e vice-versa para baixa. Olha lá a via no meio do ano passado, 2020, né? Deu aquele boom de alta. Você tem outros exemplos também, a própria Oi ali, enfim, a gente vai dar uma olhada em Redditor. Lojas Renner e outros de vestuário se beneficiam de compra por vingança. Olha, essa matéria aqui, um boom na parede e tal, porque, olha o que eles falam aqui, todos esses fatores impactam o poder de compra dos consumidores, falando da inflação ali, juros em alta, desemprego, e aí eles colocam que, no entanto, as varejistas do setor vestuário, como Lojas Renner e C&A, andam na contramão de outras empresas do setor. Pode até ser, mas no caso das ações, está no mesmo lugar. Está lá no fundo do poço. Tá bom? Então, cuidado aí com esse bizu dessa matéria, tá? Então, acho que você deveria escolher muito, muita diferença ali, entre grande varejo e varejo de vestuário, porque ambas estão no fundo do poço. Tá bom? Eles colocam o preço-alvo ali de R$43,00, o preço delas está R$29,60 ali, no último pregão. A gente vai dar uma olhada em Lojas Renner também, que a gente acompanha dia a dia. A gente vai dar uma olhada na C&A também, se bem que eles não colocaram o C&A aqui com preço-alvo. Tá bom? Ah, não, colocaram sim, R$18,00. A gente vai dar uma olhada em C&A também, lá no Bom Dia de Membro. Só cuidado aí com a expectativa que essas matérias criam em cima de vocês, hein? De verdade. Taês aposta em crescimento por meio de leilões, veja a opinião dos analistas. A gente não vai olhar a opinião de analistas, só trouxe aqui porque a gente vai revisitar a Taês, porque hoje aí é a data com, tá bom? E amanhã da Taês, os dividendos da Taês. Será que vale a pena entrar hoje? Vou dar uma olhada daqui a pouco no Bom Dia de Membros. Lembrando que hoje tem a atualização da carteira de membros também, focada em proventos. De repente a gente coloca uma Taês aí na carteira, tá bom? Mas enfim, Taêsinha vai pagar grandes proventos. Fiquem de olho, tá? Bolsa está barata em reais e muito barata em dólar, firma Felipe Miranda. Se não me engano, eu cairia na Empiricus, né? E eu concordo com ele aqui, tá? Está barata em reais e mais barata ainda em dólar. Jogando a inflação, está mais barato ainda. Não tem muito o que falar, galera. É ponta compradora com foco no longo prazo, sem se alavancar para ganhar capital no longo prazo, tá bom? Então, não tem nem o que falar, mas é só isso. Acabou. Tá bom? Não vou ficar prolongando, não. Ó, PTG Pactual está apostando em Coca-Cola, Vale e Randon aí para essa semana, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada nesses três papéis daqui a pouco no Bom Dia de Membros. Pode ver que tem bastante BDR hoje lá no Bom Dia de Membros, hein? Fiquem ligados. E aí, estreia do Nubank em Nova Iorque e a Assembleia da Itaúsa. Olha, eles fizeram um catadão aqui da semana. Deixei por último, né? Então, hoje tem azul com reunião pública, tem Energisa aqui para o movimento de Energisa Day Digital, tem Itaúsa para o Nova Ia Gé. Tem bastante coisa para rolar essa semana. Fiquem de olho, não vou destrinchar toda a matéria aqui que o vídeo já está meio longo mesmo, mas essa semana aí tem bastante coisa para agitar o mercadinho. Fiquem de olho, expectativa de alta. Eu estou criando expectativa sempre, tá bom? Eu acho que vem um rali de altinha aí agora em dezembro. Enfim, deixa o like, comenta sua opinião e não esquece de virar membro do canal para participar do Bom Dia de Membros B3. Depois tem o Bom Dia Análise, depois tem o Bom Dia Cripto de Membros também. Deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, o Pai Peter, entre no Telegram. Vamos vocês, bom dia aí, partiu o mercadinho.